Seed no beat, sabe que é hit, naquele pique Flexzone na grife, zone na grife Diferente, MH rap novamente MHZ novamente, o duplozinho diferente Flexzone, flexzone, ultrap, madera Não mexe com alguém de madera, senão cê já sabe que não é metibala Mano, só tiro na cara, tô na batalha, charinha de estresse O meu olho vibrou, eles vão ver o meu banquequeou Poder lendário, não se usaram Olha pro céu, meteoro, chegou Aliás, esse nome não aguenta porra, que cê sabe que eu pego esses caras sofrados Vê esses jogadores que são uma piada, eu se enfrento madera, eu juro passa mal Deixa o rádio comigo, pute ramadara no brinque, serviço, quando as um do MD bala no figurante Girando, cortando, tirando de giro, batendo, rodando, selo e papel, bomba, que poder empresonante Gatão, suitão, gutão, magudão, raitão, gutão, machucada e noitão Fala, fala, fala mais do beat solar no olho do madara Desse ganjo nem que ainda te escava, peguei a lambo do pen, agora é nóis de chava Mano, cê aplaude, quando vê o poder no auge Eu sou mais brabo, cê sabe Bandana da Nike, mocha Ninja bandido, ninja bilão Ninja lendário, solteiro, matado Block na cinta, malote na mão PM com o dedo, solé, tá blindado Essa com noite e gama Dizem que cê juro, nunca deve amanhã Ela quer o cash status, é fama Quer ser do meu clã, pular na minha cama Damo com a arma na mão Tamo enrocando o Suzano, nós é a vilão Cura a mãe da possessão Pensa que ganhar de mim, nós tem plano em ação Não é forte a própria morte, volta mil anos à frente Você dá morto, rachida, cê sabe Mas eu voltei, eu tô roninho em presente Minho vai rirar assim, quem tem que me selar, tu pode vir Eu retornei no auge, nessa guerra eu vou tomar as biju pra mim Obito, foi só meu peãozinho Reconhecem bem aquela história que tem no vale do fim Tipo rico, dou inveja o din Ninja ride, mas cê sabe que eu tô rico sim Gaito é bom sim, mas tu precisa de ninju Gainju, tá ju, pra ganhar de mim Oh, rolo do Izuna, epic foto, não, você sabe Eles vão falar que foi dessa forma que o Madara chega no pote Se eu quero a paz, vou trazer com o meu Sharingan É raciocínio lógico Nem que eu iludo o mundo com o olho da lua e a maldizão do ó Primeiro Hokage é Sharingan na cara O segundo se morde, meio olho se cala Terceiro é velhote, nem arruma nada Pro porto Hokage é raposo de abaga O Nath Kakashi, meu clone bagaço Na hora dos rasguis são tudo pior Jamaka de suco pra ver se dá rala Mas sabe que o Jutsu já tá na barra Flexo, 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 Uchiha, Madara Suco, Luz, Inocente Não mexe com alguém de Madara, senão cê já sabe que não é Chibala Mano, eu só tiro na cara, tô na batalha, charinho de stress Com o meu olho vibrou, eles vão ver o meu manguequeou Poder lendário, não se lanou Olha pro sol, esse ódio chegou A ligaça de nome não aguenta porra Que cê sabe que eu pego esses caras sofrão Esses encogados que são uma piada Eu se enfrento uma da área, eu juro, passa mal Come on, come on, come on Obrigado.